Tiago Lima ESX Em Direito do Libero Um dia vivi-me na fama num famoso programa Patrocinar por um solo que finalmente foi o farol Para um novo género musical Estávamos fartos dessas bandas que já não traziam nada original Pensa divina hora em que eu ia ser cambado basada E só tinha ouvidos para as rios o tio Sam The Kid Eu sempre digo que não se culpa que ninguém passa ao lado do teu futuro Tu eras tipo fruta finta no campo nu Estamos na era em Coscudo, barria com tudo a ponto Foi com essa espécie que eu montei o meu primeiro estúdio Há quanto de ninguém? Acho eu Start com um computador rachado Dou o litro com o microfone rachado Pentium 3 era aldrabado mas o soft aguentava Puta ganho em duro e uns anos depois Nem me encontro aqui no culto A dar-me ouça quem me insulta não mece O meio espato atingiu o meu mundo e salto o muro Eu lembro que forte e matozinhos é um rino Da disputa de nós da sombra e lá flua Apesar de minoria continua na luta O tempo ainda perdura 20 anos depois representamos os dois Versos que ainda matem nois Quando começamos foi tudo bem selecionado Aprender a não ser besta com o microfone ligado Respeito e orgulho no meu parceiro abnegado Se não for assim este estudo tinha o pensamento não tripulado Ninguém quer saber se é tempo perdido ou se tem relevância Quando querem visualizações, paciência Quando te cumprimentou passas por mim não observa caríssimo Ultimamente não vejo o crime como um ato certíssimo Por isso encontro-me o culto com empatia e sabedoria Não conto tudo o que falo, liberdade é maçonaria Tracei o destino a médio prazo e não sabia Com quem estive, obtive, foi tudo na correria Até tive particular lá para antes de terem regadas Não esqueço quem me ajudou quando todos inventavam desculpas Amanhã já vou de férias, já estão pagas à laguadas Tenho o meu legado à espera, tenho o Papa já nos colas Renda-me que forte e mantozinhos Era o rino da disputa de nós, da sua ilha flui Apesar de minoria, continua o Andaluz Repop ainda perdura Vinte anos depois representavam os seus dois Versos que intermete em nós Vinte anos depois 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 Vinte anos depois